Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falo direto da Águia Automecânica de Sinoplo do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de caminhonete do Youtube pessoal É o BDM e já está conhecido como canal da caminhonete do Youtube pessoal Galera está mandando mensagem, pessoal aí no Whatsapp meu direto Todo dia tem uma mensagem de alguém diferente ou parabenizando o canal ou tirando dúvida pessoal Pessoal eu sempre digo, estamos aqui para bem servir, beleza pessoal? E galera, o pessoal fica me perguntando nos comentários aí o meu número de telefone Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tá lá Então estamos juntos turma O problema pessoal, vocês colocam foto no perfil Porque se tiver o Whatsapp sem foto no perfil eu não vou responder É uma medida de segurança, entendeu? Porque a gente está na internet pessoal A gente sabe que 90% das pessoas são bem intencionadas Mas esses 10% mal intencionados Mas esses 10% mal intencionados complicam o meio de campo de forma generalizada Então é isso aí E para começar com aquele gás Deixa eu dar uma palavra sobre essa caminhonete aqui turma Aquela Hilux que vai dar a volta ao mundo Ela já chegou Chegou Ela chegou não Chegou os bicos dessa caminhonete Os bicos já chegaram Já está montado A gente já andou E ficou muito boa Cantando de terceira turma Cantando de terceira Mas eu queria falar com vocês Não era nem sobre os bicos pessoal Sobre a caixa de direção Um dos serviços dessa caminhonete Foi trocar a caixa de direção Aliás, não trocar a caixa de direção Trocar o reparo da caixa de direção Certo? Essa caixa é da marca Coil Então quando é da marca Coil A caixa de direção Geralmente está reparo E não foi diferente aqui Uma caminhonete de 2006 se eu não me engano Mandei para a hidráulica para testar Como eu sempre faço A não ser que seja uma caixa Que eu já faça um exame nela Uma avaliação E já detecta que ela não aguenta o reparo Aí eu nem mando o reparo Nem mando para a hidráulica Para testar O que eu quero dizer pessoal Mandei para a hidráulica Tive que pedir o reparo Eu tinha um reparo aqui Mas era reparo da SW4 Antiga turma Daquela SW4 3.0 Até 2001 E não é igual o da caminhonete Pedi de Cuiabá Reparo Já comprei dois Eles cheiam aí E já instalou Quando a gente colocou no carro Ficou bom aqui Fomos dar a volta Inaugural Para testar Tanto a direção Quanto os bicos Não andou 5 quilômetros A direção endureceu O que que aconteceu Galera Com essa direção Igual aquele vídeo Da S10 Da direção dura Da S10 Vocês viram esse vídeo Se não viram esse vídeo Clica aqui E assiste lá Sintoma e causa Para vocês terem uma ideia Da diferença Hoje a gente estava testando Na caminhonete O milionário Ele chegou na oficina Trouxe o caminhonete Para cá E a gente foi detectar O problema O que que endureceu Pessoal A bomba de direção O que que acontece Isso vai um alerta Para donos Do veículo Para proprietários De automóveis E para os mecânicos E reparadores Alerta o seu cliente Que toda vez que mexer Na caixa de direção Ou se vai trocar a caixa Ou trocar o reparo Geralmente A bomba de direção Não aguenta Então é prudente No orçamento Já colocar os dois As duas Os dois componentes Os dois itens Ou Já deixa o seu cliente Sabendo De stand-by Que a bomba Pode ser Que seja necessária A troca Posteriormente E como aqui Vou mostrar para vocês A bomba Essa bomba Aqui é a bomba De hidráulico da Hilux Está vendo aí O que aconteceu Com a caixa nova A bomba não aguentou A bomba simplesmente Não conseguiu mandar Pressão suficiente E a direção ficou dura Já colocamos a bomba nova E já resolveu o problema Aí trocamos o fluido O Trocamos a O O óleo da direção Colocou novinho Esse reservatório Pessoal Não estou achando Para trocar Então não tem o que fazer Vai assim mesmo Não estou achando Para trocar Mas fica esse alerta Galera Então toda vez Que você mexer Na parte do setor De direção Na caixa de direção Trocando a caixa Ou reparando Prepare-se A bomba de hidráulico Pode vir a dar defeito Na sequência Teve carro aqui Que a bomba Ainda durou Alguns dias Mas ficou dura A direção E quando você for trocar A caixa de direção E a bomba estiver Arroncando já Aquele barulho Característico de bomba É assim ó Sabe o que apareceu agora? Aquele Waspinator Um personagem De um filme De um desenho Que passava dos Transformers Do Beast Wars Lembra desse desenho? O Waspinator Aterroriza O Waspinator O Waspinator Pois então Se fazer um barulho Parecendo a voz Do Waspinator Você pode saber Que a bomba de direção Claro Quando você estiver manipulando Estiver manuseando A direção E fizer um barulho Parecido com a voz Do Waspinator Saiba que a sua bomba Provavelmente Estará fraca E se você for mexer Caixa de direção Trocar ou reparar Vai dar problema Nessa bomba Então os senhores Proprietários de veículos Fiquem alerta Enquanto a isso E mecânicos e reparadores Alertem o seu cliente Se você não quiser Condenar a peça Sem ter certeza Que estará ruim Faça como eu Coloquei a caixa Fui testar Voltou Deu problema Troca a bomba Que não é uma mão de obra Perdida Tá pessoal A caixa de direção Ela é um sistema Independente da bomba Ou seja Você não vai perder A mão de obra Se trocar a sua caixa De princípio Beleza Agora vamos fazer o que Vamos dar uma volta nela Mandar a linha agora E depois a gente vai dar uma volta Testando a direção E os bicos Combinado É isso aí Já deu like no vídeo BDM no ar Turma Moçada do BDM E antes de finalizarmos Esse vídeo Dá uma olhada aí Nas fotos Que o Luiz O proprietário do veículo Me mandou lá Dessa viagem que ele fez lá Dá uma olhada aí Que legal Muito top Eu gostei dessa ideia dele Da volta ao mundo Ou pelo Brasil De caminhonete Gostei Curtiu o momento aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau